Ei moça, me dá uma informação? A senhora pode me dizer se essa estrada aqui vai pro sossego? Vai sim moço, mas é muito perigoso você ir pra aí, viu? Porque morreu uma viúva aí há uns 5 anos e dizem que ela fica assombrando principalmente os homens porque ela é doida pra namorar. Ela perdeu o marido dela numa tragédia, num acidente e ela ficou meio perturbada aí ela morre, acabou morrendo. E aí diz que ela fica assustando principalmente os homens que ela gosta de pegar. Ah, tu acha que eu vou acreditar nessa história, senhora? Pelo amor de Deus, né? Isso aí é lenda urbana, minha filha, se liga. Pois é, você que sabe, né? Pois é. Mas é o que o povo daqui sabe. Mas já tá perto do sossego? Tá perto do sossego, mas muitos homens foram pra lá e não voltaram porque ela levou encantando eles. Ah, pois tá beleza, obrigada. Eu não acredito nisso não, minha filha. Tá certo. Boa sorte. Boa sorte pra ele. Ele não sabe o que espera ele lá. Não acredito nas prendiças. Soco! Meu Deus! Amém! Amém!